Música Pessoal, bom dia. Cumprimento o Everardo. E dou os parabéns a ele pelo trabalho que essa empresa tem desenvolvido dentro do nosso país, pelo trabalho voltado à pecuária leiteira. Cumprimento também os conselheiros da alta cria que estão aqui. Tenho muito orgulho dessa fazenda ser discípula de tudo aquilo que vocês recomendam. E é uma grande honra e alegria fazer parte desse trabalho e dizer que, antes, nós sempre trabalhávamos com achismo. Quanto que é a sua fazenda em relação à criação de bezerra? Eu acho que é isso, é bom, sempre é bom. Lá em casa não tem isso, lá em casa não é assim. Ou seja, sempre no achismo. E, a partir desse programa, nós conseguimos ter uma plena noção de realmente o que as nossas fazendas são. Podemos ter orgulho agora, enquanto cadeia nacional do nosso país, em mostrar os nossos números. E o que eu vou apresentar aqui é um pouco, vou destrinchar, dessas 51 fazendas, uma fazenda que faz parte desse programa e com os seus números. Só para vocês entenderem um pouco a propriedade, de onde vêm esses números que eu vou demonstrar aqui. A granja já foi mencionada, ela está situada aqui no Alto Paranaíba. E essa foto é uma foto atual da propriedade. Essa propriedade tem área própria de seis hectares hoje. Minto, ela cresceu um pouquinho, são nove, cresceu 50%. A alimentação vem de áreas externas, são áreas arrendadas. 80 hectares que vem a plantio de milho e 20 hectares para algumas receptoras. Aqui a foto, esse barracão aqui, o compost, ele é bem recente, ele está há um ano e meio instalado na propriedade. Antes, as vacas viviam o sistema de piquete, é total no coxo, e piquetes. Aqui, alguns pasteiros onde fica a recria hoje da propriedade. Aqui, a nossa ordem, aqui a alimentação da propriedade. Lembrando que a fazenda é uma produtora de queijo, queijo Minas artesanal. Então, toda a produção de leite da fazenda hoje, ela é transformada em queijo e comercializada. Aqui o foco principal dessa apresentação, é aqui o nosso berçário. E aqui é onde nós criamos as nossas bezerras. Em casinhas individuais aqui, sistema argentino, ou queira um sistema tropical. Esse é o nosso sistema de criação de bezerras, e o qual também eu vou destrinchar um pouco dos números. A nossa queijaria está aqui. Lembrando que é queijo Minas artesanal de leite cru. Aqui são alguns dados zootécnicos da nossa propriedade, o número de colaboradores, a parte de sanidade da nossa fazenda. Alguns números que expressam a produção de leite da fazenda, são 200 animais dentro do sistema de compost. A produção média, aqui os números de sólidos nossos. E lembrando que o nosso queijo, que é produzido nessa fazenda, é o queijo Minas artesanal da micro região Cerrado. Só para tentar localizar vocês de onde estão vindo esses números que nós vamos apresentar aqui. Aqui, a fazenda, nesses dez anos de caminhada, ela começou no ano de 2008, tem esses dez anos. E sempre com o empenho total dos técnicos da alta, nós vemos alcançando alguns números. A fazenda, na parte genética, ela desenvolve um trabalho junto com a Azoet, com a ferramenta Clarified, e tem alguns números de evolução nesses dez anos de fazenda. Aqui, quando nós começamos com a ferramenta, leite é um foco principal da fazenda hoje. Aqui, por anos de evolução, lembrando que todos os animais que nascem na fazenda têm a sua avaliação genômica. E aqui, alguns números, na parte genética, que nós estamos alcançando hoje. Aqui são algumas características que têm maior peso para a propriedade, principalmente para a fabricação de queijo. Aqui, vida produtiva é muito importante, e também a fertilidade dos nossos animais. Isso aqui é só para ilustrar um pouco do que é a fazenda em formato de genética. Aqui, alguns parceiros principais da fazenda hoje, eu acho que esses dez anos de caminhada, o que nós conseguimos até os dias de hoje, ele vem pelo empenho de cada empresa dessas aqui mencionadas, e também dos colaboradores que fazem parte dessa fazenda. E agora, com muito orgulho também, fazendo parte do Alta Cria, tentando mostrar aí as nossas realidades. Não as realidades que vêm de fora em relação a números, mas nossa realidade, junto com o nosso clima, junto com a nossa política, com as nossas dificuldades do dia a dia. Então, são os números verdadeiramente nossos. Em relação a partos da propriedade, nós tivemos, nesse ano, esse N de partos, e, bem focado, vocês podem observar aqui, que bastante parte, 97% deles, partos normais. A fazenda preza muito por escore, escore que os animais chegam dentro do pré-parto. Então, isso é importante para a fazenda hoje, o animal chegar com escore bem próximo do ideal, para acontecer justamente isso aqui, ter o maior número possível de partos normais, para esse bezerro já não começar com estresse, mesmo na hora ali do parto. Em relação ao nosso manejo do pré-parto, está bem fácil aí de ser entendido, destrinchando alguns pontos que eu considero importantes aqui. A secagem sempre rigorosa, aqui com seus 60 dias. Aqui o nosso calendário de vacinações, que nós fazemos nesses animais de pré-parto, nas datas previstas aqui, esses animais são resfriados duas vezes ao dia, desde a secagem até o momento do parto, são resfriados na parte da manhã e também na parte da tarde, nos picos de horários mais quentes. A observação de parto nossa só não é feita nesses horários aqui, onde não tem ninguém monitorando o parto, na fazenda. A forma do pré-parto é uma dieta niônica. Novilhas e vacas, elas ficam junto dentro do pré-parto. Eu acho que eu não mencionei antes, mas o pré-parto é dentro do compost barn, fica lá dentro, então novilhas e vacas múltiplas ficam juntos, tanto no pré e também em sequência no pós-parto. Nós respeitamos com isso, como estão juntas, esse espaço de coxa aqui, que é de um metro por animal. E essa bezerra, quando ela nasce dentro do compost, ela não tem baia de parição, ela nasce ali no material do compost mesmo, nós retiramos ela o mais rápido possível. Se necessária, o responsável, ele fica até lá com os braços lá, para essa bezerra não cair do chão. Então, ali o máximo de 10 minutos. Ah, mas a vaca nem tem contato? Nem tem contato com essa bezerra. Logo, essa bezerra tem uma carriola específica para ela, e ela já vai também para o... Aqui tem uma foto que expressa bem aonde que essa bezerra nossa nasce, dentro do nosso sistema de compost. Aqui uma carriola específica para o transporte desse bezerro, e quando essa bezerra aqui chega na maternidade, ela é enxugada com toalha. Essas toalhas mesmo, nós enxugamos e fazemos todo o procedimento de secar essa bezerra lá dentro da maternidade. Aqui está a foto de frente da nossa maternidade. Aqui estão as... Nós temos duas maternidades aqui, períodos de picos maiores, nós temos 10 baias em cada uma dessas portas mencionadas aqui. Aqui uma placa bem ilustrativa, que todas as pessoas que visitam a fazenda, ou colaboradoras, ou até mesmo agentes da fazenda, a gente não entra nesse espaço aqui, somente o responsável pelo cuidado desses animais. Aqui dá para vocês perceberem bastante clássico o nosso sistema de baias, baias individuais. O nosso piso aqui é de cimento de concreto, as nossas baias aqui, elas têm a cobertura com a maravalha, essa mesma maravalha que a gente fazemos para fazer a reposição dentro do compost. O aleitamento, de início uma madeira, depois vai para o balde, o mesmo balde de água é o mesmo de leite, aleitamento, e aqui já também, no primeiro dia de vida, já começa com a dieta sólida também para essa farelada e sólida para essa bezerra. Aqui um ponto de se observar também, nós temos um ventilador dentro da nossa maternidade, nos momentos quentes do dia ou do ano, nós utilizamos o ventilador para tentar abaixar a temperatura dentro do nosso berçário. Aqui os nossos cuidados iniciais com as nossas bezerras, e nossos bezerros também, porque nós criamos os machos também, mas aqui são os dados apenas das fêmeas. Muito feijão com arroz, que eu quero mostrar para vocês aqui, o básico mesmo que nós fazemos, a cura do umbigo, usamos o iodo comercial a 10%. Primeira vez, essa cura do umbigo é feita lá dentro da maternidade, a bezerra cai no chão, a pessoa vai com a carriola também, vai com o iodo na mão, já faz a cura do umbigo lá, ela chega dentro do berçário também, ela é feita uma segunda cura do umbigo, depois, consecutivo, no segundo e terceiro dia, é curado uma vez por dia. Esse é o nosso manejo de cura de umbigo. Dentro de mochação, em média, nós mochamos nossos bezerros com 30 dias, usamos o ferro elétrico, e o uso, recentemente, não usávamos, mas depois de implantação do alto acrílico na fazenda, começamos a enxergar e vemos os benefícios que isso traz com o uso do anestésico e também do anti-inflamatório. O inflamatório por dois dias que nós fazemos nas nossas bezerras. A primeira mamada da nossa bezerra, a gente sempre tenta fazer essa primeira mamada com a mamadeira, se caso ela não venha a mamar, o volume que nós queremos que essa bezerra mame, que é esse aqui, com essa avaliação aqui no brigo, acima desse valor aqui, nós forçamos com a sonda. Então, aqui uma foto que ilustra a primeira mamada dessa bezerra. E aqui, ressalto também o dizer que essa bezerra, ela continua recebendo o mesmo leite da mãe por mais dois dias consecutivos. A mãe dessa bezerra, quando ela chega na ordenha, ela é ordenhada em balde ao pé, e nós fornecemos o leite dela de transição, ou uma segunda ordenha, para essa bezerra aqui, mais dois dias consecutivos. Como nós alimentamos nossas bezerras três vezes ao dia, essa bezerra mama o leite da mãe por volta de dez vezes, em três dias de vida. Como nós fazemos a parte do nosso enriquecimento do colostro? Aqui, o primeiro, a forma que nós temos aqui hoje, talvez não seja uma forma padrão do alta cria, mas é uma forma que nós adaptamos para a fazenda, quando nós não temos um colostro de qualidade, ou um colostro de quantidade suficiente. Que explica que quando ele tem, a gente fornece esse leite para ele, só porque a gente enriquece com o colostro em pó. Aqui nesse gráfico, o senhor vai entender, quando, de acordo com a porcentagem dele, ou com a quantidade, nós fazemos o enriquecimento desse colostro. Eu mencionei também que nós trabalhamos com algumas receptoras de corte. Essas receptoras não são ordenhadas. Nós fornecemos diretamente o colostro em pó para essa bezerra. Não sei se eu expliquei a pergunta. O grande limitante da fazenda hoje não é quantidade, não é qualidade do colostro, mas sim a questão de volume de colostro. As nossas vacas, tanto vacas e novilhas, elas produzem um colostro de qualidade, mas com um volume que não atende os 10, 12% de peso vivo da bezerra. Aí nós temos que fazer esse incremento e seguimos essa tabela aqui. O leite da mãe é essencial também e para essa bezerra. Aqui está o nosso leite de que, quando sobra, nós congelamos ele. Quando a vaca produz em excesso, da que a bezerra necessita, nós congelamos. Nós não enriquecemos esse colostro para congelar. Nós guardamos ele e vem a ser utilizado uma eventual necessidade. ou também, quando ele não atinge a qualidade que nós queremos, nós utilizamos ele em uma segunda mamada. Aqui nós utilizamos esses tabuleiros aqui. Nós armazenamos dois litros dentro de cada tabuleiro desse aqui, do colostro. E depois, como uma forma de picolé, para ser bem prático mesmo, tiramos ele. Aqui, o alto aqui, você consegue ver já um colostro que saiu desse tabuleiro aqui e está pronto para depois ir para o banho-maria, para ser descongelado, para fornecer para essa bezerra. Os nossos números de transferência de imunidade passiva. Aqui nós avaliamos a proteína cérica. Nós começamos a fazer esse trabalho na fazenda, a partir desse ano, aqui no mês 5, mês de maio. E aqui a nossa eficiência com a proteína. Nós tínhamos um número não suficiente, no mês 5, 6, apertamos a mão em cima de qualidade. E vocês veem que nós conseguimos, nesses meses próximos aqui, 100% da eficiência da colostragem. A nossa eficiência está hoje em volta de 95% hoje, a imunidade que nós conseguimos passar com o colostro. Aqui o nosso sistema, aquela foto aérea, que dá para ver uma foto mais de perto, aqui é onde nós criamos as nossas bezerras, depois que saem da maternidade. É uma foto que explica bastante, aqui são as casinhas individuais. Um grande desafio para a fazenda também, vocês podem olhar para o lado, como a fazenda é muito pequena, e um volume de animais expressivo para esse tamanho, cada pedacinho da fazenda é utilizado, e nós temos o nosso vizinho aqui do lado, com o cafezal aqui. É um limitante, é uma dificuldade para a fazenda também, as pulverizações que podem vir do combate aqui, desse cafezal aqui. Então, esses aqui são os nossos limitantes. Então, aqui o nosso sistema. Dia de chuva também é difícil para a fazenda também, mas nós queremos também que essa bezerra, ela tenha contato principalmente com isso aqui, com essa área verde, que é o nosso capim. E que esse capim traga o nosso amigo conhecido como carrapato, que ele já venha, essa bezerra estiver a adoecer, ela já vem a adoecer aqui, né, professor? Para depois não ter uma doença mais agravante enquanto adulto. Então, hoje, o porquê de criar nesse sistema aqui, e não fazer uma forma diferente hoje, é pensando nessa questão aí, principalmente da tristeza parasitária. A forma da dieta líquida dessas nossas bezerras, dentro do berçário, é esse o formato aqui, essa bezerra, na primeira semana de vida, ela recebe isso depois do colostro, ela recebe seis litros de leite, isso em três mamadas. Essas mamadas aqui são de acordo com as ordenhas da fazenda, mesmo a ordenha da noite, nós fornecemos leite para essas bezerras. Na segunda semana, nós já vamos para oito litros também, com três vezes ao dia. Depois que sai, aqui ela fica 15 dias, onde ela fica dentro do berçário, ela sai do berçário na segunda semana, por volta dos seus 15 dias, e vão para o bezerreiro, aquela foto anterior. Aqui é o formato de leite também, continuamos com oito litros, na terceira até a sexta semana. Depois nós recuamos na sétima até a oitava, para seis vezes, ainda com três vezes ao dia. Aqui, por volta da nona semana, começa o desmame dessa bezerra, de forma gradual. Tiramos o da noite, depois tiramos o da tarde, e depois o da manhã, e ela fica cinco dias lá sem leite, apenas com a dieta sólida. Dentro da dieta sólida, esse aqui é o percentual do nosso concentrado, é uma dieta farelada, o percentual dela de proteína é de 25%. Aqui estão os ingredientes que nós fornecemos para essas bezerras nessa idade, com seus percentuais, e nós trabalhávamos, até então, há uns dois meses atrás, com o feno separado. Depois de receber a encomenda do Rafael, nós passamos a incluir o feno picado, junto com a dieta sólida no seu vasilhame lá. Então, a bezerra não come mais o feno separado, que é fornecido depois dos 30 dias. Então, ela come, adicionamos 5% dele na dieta sólida, e fornecemos para essa bezerra. Aqui um número que explica também, nós fornecemos até, vai sendo gradativamente, o consumo dessa bezerra, e chega o limitante máximo dela consumir dois quilos de ração. Ela consegue consumir dois quilos de ração, na hora que nós começamos a tirar o leite dela. Tiramos o leite da noite, ela consegue comer os dois quilos de ração. E esses dois quilos de ração, dieta sólida, é o limitante para essa bezerra. No finalzinho aqui também, depois que ela tira todo o leite dela, nós já começamos a introduzir um pouquinho de silage e milho, que é o que ela vai ter depois do próximo passo dela, que é o pós-casinha. Começamos a adaptar ela com a dieta próxima dela. O nosso desempenho hoje, em relação ao ganho de peso da propriedade hoje, aqui está bem específico, a quantidade dos animais, dos 30 dias, nós estamos com esse ganho de peso por dia, dos seus 60 com esse volume, até quando tira o leite, conseguimos esse ganho de peso, e estamos com a média hoje de 831 gramas dia, que é o nosso ganho de peso hoje, das nossas bezerras. Aqui o nosso manejo de limpeza, o Rafael mencionou um pouco sobre isso, aqui é onde nós, dentro do berçário, o que nós fazemos com a nossa limpeza. O feno, nos períodos de frio também, além da maravalha, principalmente no verão, ou com muita chuva, ou seja, temperatura baixa, nós colocamos feno também, junto com a cama, para poder se aquecer melhor. Tudo natural. A maravalha, como eu já tinha mencionado, para fazer, depois que nós retiramos essa bezerra, aqui estão os dois produtos que nós trabalhamos, com seus volumes utilizados, para fazer a desinfecção daquela bainha lá. Lembrando que, essa maravalha, ela é trocada todos os dias. Todos os dias, nós retiramos essa maravalha, utilizamos essa maravalha, desculpa, utilizamos ela, na cama do compost, e colocamos maravalha nova, aqui para essa bezerra, todos os dias. Um controle, nós temos uma dificuldade lá, por ser uma região em torno de café, a questão da mosca. Então, a mosca é um problema para a fazenda. Então, nós trabalhamos hoje, com o controle estratégico, hoje, da BAE, para fazer a questão de manejo, de tentar combater essa mosca aqui dentro do berçário. Depois que ela sai do berçário, vai para o bezerreiro, aqui o nosso controle, também continuamos com a BAE, com os seus produtos, e aqui a entrada restrita, que vocês viram lá, e o controle também da altura da grama. Queremos a grama, mas queremos também que ela fique sempre baixa, para que o sol possa ser um eliminador ali de bactérias. Manejo sanitário, o que é feito dentro do berçário, hoje, lá na fazenda. As vacinas que nós fazemos hoje, aqui nos seus prazos determinados, trabalhamos com a enforça das OETs hoje, depois que elas saem, nos 30 dias, depois de fazermos o monitoramento da hora e do dia preciso, nós trabalhamos com Bicox, mas é com 30 dias de vida. Mudamos um pouco aqui o calendário dele, de bula, e fazemos ele com 30 dias de vida dessa bezerra. Aqui é a nossa, onde mostra o volume nosso de diarreia, por mais que nós tenhamos todo o cuidado que nós achamos que seja um cuidado específico para essa bezerra, nós estamos ainda com 63% das nossas bezerras contraindo a diarreia e 6% com bezerras também com pneumonia. Tristeza, nessa época, nós não temos, nesse período que foi medido aqui, nós não temos nenhum caso. Aqui explica muito os gráficos em relação a meses e no mês 5, 4, 5 e 6, no volume mais alto, principalmente de diarreia, devido ao volume de bezerras nascidas. Não queremos isso, mas concentra bastante o parto nesses meses ainda. Chega muito no vírus. Então, quando enche muito o berçário, não dá tempo de fazer o vazio sanitário, é muita bezerra para estar tratando lá, mas, então, aonde que aumenta a parte de doenças, aumenta muito com excesso também, excesso não, mas com aumento de bezerras dentro do nosso berçário. A nossa diarreia, em semanas aqui, quando ela acontece em maior escala, aqui não é significativo, principalmente no finalzinho aqui da primeira semana de vida e na segunda semana de vida, aonde acontece a diarreia na nossa fazenda. Aqui o calendário que nós fazemos quando essas bezerras entram em diarreia, aqui é bem, acho que é bem prático e é de conhecimento de todos também, o formato que nós temos, trabalhamos com, é obrigatório essa bezerra alimentar desse soro oral, aqui está a porcentagem de cada produto que nós usamos, e aqui o formato que nós usamos quando essa bezerra vem a ter a diarreia. Então, bem padrão aí, eu acho que da maioria das fazendas hoje que trabalham com esse formato de soro oral. A pneumonia também, vocês podem observar que ela está acontecendo em várias idades dessa bezerra, na terceira semana um pouco, mas ela vem acentuar bastante aqui na oitava semana de vida, onde o número é bem incisivo aí nessa parte dos casos clínicos da pneumonia e da fazenda, principalmente em volta aqui da sua oitava semana. Em relação à mortalidade, eu acho que não é o que nós queríamos, nós queríamos que todas as bezerras nascessem e sobrevivessem, mas é um número que nós enfrentamos hoje na fazenda, nós temos 8% hoje de mortalidade. Posso dizer que foi o ano que nós mais investimos na parte de sanidade para as nossas bezerras, de controle de sanidade, e foi o ano que nós mais perdemos também bezerras. Não conseguimos entender muitas vezes esses porquês. mas é um número que nós sabemos que é alto e nós estamos correndo atrás dele. Não dá para nascer, não dá para perder 11 bezerras aqui, é inaceitável hoje perder essa quantidade de bezerras. E aqui, a idade de vida que elas mais morrem. Está vendo aqui? Esse caso aqui foi acidente que aconteceu com esse número aqui. Mas aqui, mais devido a quê? Principalmente ligado à diarreia. Principalmente aqui, vocês podem ver que na segunda semana é bem acentuado onde nossas bezerras morrem mesmo. Os desafios hoje da propriedade, eu já tinha mencionado antes para vocês, é isso aqui, aquela foto de início era no período seco, aqui vocês podem observar que tem chuva, tem chuva, tem mosca, tem calor, tem barro, tem dificuldade para o tratador também fazer o manejo aqui do aleitamento aqui. Então, isso aqui é uma dificuldade da propriedade. Mas, mesmo assim, nós vamos continuar ainda com esse sistema aqui de criação de bezerras. Os próximos passos da fazenda, que nós estamos agora já com, como o Rafael mencionou, com essas parcerias também, é tentar vasculhar mais de onde estão vindo as doenças das nossas bezerras com essas duas tomadas aqui de decisão. Os próximos passos vão ser essas avaliações aqui, tanto para a PI, também quanto o CBT do colostro. Avaliar mesmo a qualidade do colostro e também ver se não tem nenhum animal com PI na propriedade. E tudo isso aqui é possível, porque nós temos, a fazenda hoje tem uma equipe qualificada para esse trabalho hoje, não só nessa parte de criação de bezerras, aqui é onde eu gosto de gastar um tempinho a mais também, porque valorizar as pessoas que estão comigo na propriedade, hoje um N para a propriedade pequena é bastante expressivo, porque nós também comercializamos o queijo, então todo o sucesso da propriedade, todos os números da propriedade vêm pelo comprometimento dessa equipe aqui mencionada. E também com alegria também que eu trago aqui hoje também o Fausto e o Iago, por favor, ficam os dois de pé, só para o pessoal conhecer vocês. O Fausto é o responsável. O Fausto de Boné é o responsável hoje pela criação das bezerras, ele que é o responsável hoje, todos os dados hoje vêm da anotação dele, o Iago, também os dois são meus braços direitos e dá a informação dos dados também, lançamento dos dados é o Iago. Então, obrigado aos dois, é braço direito na fazenda hoje. Não só eles também, mas também aqueles que ficaram lá, para mim estar aqui, nós estarmos aqui, a equipe também que ficou lá trabalhando, porque não tem como parar de tirar o leite. Então, tudo o que nós vivemos na fazenda, falando, aqui uma foto de um encontro que nós fazemos na fazenda, então, dessa equipe aqui, capacitada, motivada e com alegria de trabalhar e buscar os números para essa propriedade. Resumidamente, era isso que eu tinha para apresentar, eu acho que eu não estampolei o tempo, não é, Rodrigo? Essa foto aqui é expressa duas coisas que eu queria deixar como conclusão dessa apresentação aqui. Primeiro, a alegria daquele que está à frente e mostrar que essa atividade é importante no meu dia a dia, é daqui que eu tiro o sustento da minha família, então, isso tudo aqui para mim é importante. A alegria de ser um criador desses animais, principalmente, desculpa aí os amigos de outros cruzamentos, mas a alegria de criar essa raça também. E essa posição aqui também significa o quê? O respeito com esses animais. Não são apenas porque não pensam e não falam, nós não devemos ter o respeito com eles. Então, todo o respeito com esses animais aqui, que para o meu negócio hoje, para a minha família hoje, traz o sustento todos os dias da minha vida. Obrigado pela atenção. Desculpa correria com os números, mas era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.